Me deixa aqui, sozinho no meu canto que pra mim tá ótimo Me deixa aqui, de relacionamento sério com o copo Me deixa aqui, fique parada aí mesmo, não se mexa Que eu tô desviando de olhar perigoso, beijinho no pescoço, fugindo de me apaixonar Sozinho tô querendo ficar, tente outra vez, no início de um novo mês Você me aparece logo hoje, que o meu coração entrou de folga Vê se aparece outro dia, quem sabe a sorte muda e nesse ele tá de volta Você me aparece logo hoje, que o meu coração entrou de folga Vê se aparece outro dia, quem sabe a sorte muda e nesse ele tá de volta Que eu tô desviando de olhar perigoso, beijinho no pescoço, fugindo de me apaixonar Sozinho tô querendo ficar, tente outra vez, no início de um novo mês Você me aparece logo hoje, que o meu coração entrou de folga Vê se aparece outro dia, quem sabe a sorte muda e nesse ele tá de volta Você me aparece logo hoje, que o meu coração entrou de folga Vê se aparece outro dia, quem sabe a sorte muda e nesse ele tá de volta Vê se aparece outro dia, quem sabe a sorte muda e nesse ele tá de volta